Música Ele tá me filmando, a minha cara, não é vocês, sou eu Ninguém tá filmando não, fica tranquilo, tamo na paz Fica docegado, a gente é amigo Olha o Gota, ele me xingando também, não pega o meu filme não Se traficante tivesse vergonha na cara Tivesse ética no mundo do crime, não vendia crack E foi, tamo dentro, tamo dentro, tamo no fluxo Galera, é o seguinte, vou até tirar O crack, hoje em dia, ele é a droga mais viciante do mundo O crack, ele chega no Brasil a partir dos anos 90 A partir dos anos 90 E o crack, ele foi descoberto Salvo uma divergência, nos Estados Unidos, em Los Angeles Um cantor de blues resolveu colocar o bicarbonato na cocaína E acrescentar água e esquentou E ele conseguiu pedras e um produto que ele usou queimando num cachimbo E que a fumaça inalada, ela dá um efeito muito maior do que da cocaína A fumaça do crack, ela faz uma super sinapse no cérebro E essa sinapse, ela dura somente 3 segundos Então assim, a caracolândia surgiu no ano de 97 Aqui em São Paulo, 97 E a primeira grande apreensão de crack foi feita em 95 Então, a gente está no ano 2021 É um problema que já foi encarado de várias formas Mas que ninguém conseguiu resolver E assim, um quilo de crack chega a valer 20 mil reais Então é um mercado extremamente pesado Dá muito lucro É isso que vocês estão vendo Aqui a polícia está aqui porque aqui é o outro lado do fluxo A rua do Bombeiro Então aqui já começam vários hotéis, tudo bem? Tranquilidade Esses são os hotéisinhos e os locais e o fluxo está lá do outro lado A gente estava lá do outro lado do fluxo Deu a volta e vim mostrar aqui O que foi? Vamos pegar a gente? Deixa eu ver aqui Onde que é o seu hotel agora? O hotel é tudo aí para baixo Não é aqui no fluxozão? Aqui tem uns ainda que está aberto aqui nessa calçada E aí, dispersou o fluxo, vai cada um para um canto Daqui a pouco ele junta de novo É, muda, vai para baixo, depois vai para cima, limpa aqui Aí depois vai para lá Dia inteiro? Direto e noite Muito foda, né? Cara, então ele tem um curto circuito no cérebro Pelo excesso de dopamina É como se fizesse uma super sinapse e apagasse assim É um apagão na mente de 3 segundos E a galera fala que essa sensação É a sensação mais legal do mundo Então assim E o grande detalhe O cara usou uma vez Ele tem essa sensação Ele nunca mais tem de novo Galera, presta atenção em uma coisa A gente está aqui numa rua No finalzinho do fluxo A gente está correndo risco aqui Se eles verem câmera de novo Eles vão vir para cima Só que eu queria que vocês prestassem atenção A gente estava lá na Praça Princesa Isabel Ali é residência E aí, filhos e irmão? E aqui a gente está no corpo de bombeiros Aqui é o fluxo A área de consumo E o que eu queria que vocês observassem Tem aquela galera suja Totalmente perdida Que já está viciada Que está zanzando aí Se arrastando, infelizmente Mas vocês estão vendo muita gente Que entra no fluxo e sai Isso aí é viciado em crack Que não mora na Cracolândia ainda Que está perdido E vem aqui para usar a vontade Ele vem aqui porque ele sabe Que ele vai entrar naquela área Vocês viram a polícia fechando? Eu queria que vocês entendessem assim O fluxo é fechado É uma rua fechada Tipo uma quadra Nas duas pontas pela polícia E aí dentro desse fluxo O uso é a vontade Então a gente está aqui A polícia acabou de dispersar o fluxo A gente está no final de tarde O que acontece? Como a polícia dispersou o fluxo Os usuários viciados Vão para a Praça Princesa Isabel Que eles moram lá Os que vieram para passar o dia Usando dentro da Cracolândia Começam a ir embora Então vocês vão ver Um monte de gente passando Que não tem aquela aparência De noia, noia Mas que é usuário de crack Que vem aqui Porque aqui é o melhor lugar Para usar crack Em São Paulo Ó, assim Não dá nem para mostrar O cara que está aqui do lado Que a situação é muito deplorável Mas você vê Pessoas Que não tem mais o discernimento Elas não tem mais Condição de certo e errado E aí vem a internação compulsória Tá bom? Assim, a gente tem que Respeitar pra caralho Entender Porque Por mais que eles tenham procurado a droga A droga é extremamente destrutiva Depois que esses seres humanos Usaram crack duas vezes Eles estão perdidos Tudo de joia? Tudo de joia, irmão? Firmeza? Pô, eu fico contente Os caras são usuários de crack Que reconhecem a gente Entendeu? O usuário de crack Ele tem muito problema Ele perde muito a noção da realidade A gente está aqui numa área Delicada Que é uma área de agressividade E a galera reconhece Troca ideia com a gente É uma honra Mas é isso aí, galera A gente está aqui pra Pra entender o sistema E aí, pode trocar ideia? Dá pra trocar ideia comigo? Você aluga quarto pra gente? Quem que é o cara que aluga aí? Tem um dinheiro Tem que ter família Tem que ter filho Ah, então aqui é sossegado Aqui não é os hotéis da pegada Ou não é aqui? Não, nunca nem pode Não, não sei Estou perguntando na humildade Os hotéis da caminhada mesmo Pra que lado que é? Pra outro lado? Eu não sei Eu não posso informar isso pro senhor não Tranquilo, tranquilo Eu entendo A Cracolândia está cheia de curioso As pessoas Eu odeio essa droga Essa é a droga do diabo Essa é a droga que acaba com a dignidade Então eu comecei esse material Sobre o tráfico de drogas Falando, filhos mesmo Irmão Falando da Cracolândia Porque eu tenho ódio de crack Sabe eu falar uma coisa pra vocês? Se traficante tivesse vergonha na cara Tivesse ética no mundo do crime Não vendia crack Vendia maconha Vendia cocaína Mas não acabava com a vida das pessoas Essa droga não vale Galera O problema da saúde pública Então o que que acontece? A galera que tá aqui Quando ela é internada Você tem Quando eles são internados de forma forçada Obrigado a ser internado É 0% de recuperação Então a pessoa que vai no hotel Que quer ser internada Ela tem quase zero de chance de se recuperar E pra quem não sabe E pra quem não sabe Pra as pessoas que vão voluntariamente Quem vier aí Que tá afim e tal 10% consegue sair Então assim O bagulho é louco mesmo O bagulho é pesado É assustador É de dar medo Entendeu? A gente tem que ter muita cabeça Solução A gente vai entrevistar pessoas Mas assim O que mais dá certo É quando o usuário Nos momentos que ele tá sóbrio Você convencer ele A ele se internar voluntariamente Se você consegue isso Esse cara chega até o hospital Chega até o tratamento Ainda assim galera O índice de recuperação De pessoas que se recuperam do crack Beira 10% A situação é delicada Ó Se ligou nesse caminhão Esse moleque O que que é isso? Por que ele olha pra trás Toda hora? Síndrome persecutória Como todos eles Depois do uso Tem a síndrome persecutória Quando eles entram Ou quando eles veem você E já fica desconfiado E aí irmãozinho Tudo bem? Ó Sentiu essa outra? Esse cara Ele é totalmente normal Eu fui cumprimentar Ele não me cumprimentou Por quê? Porque ele tá com vergonha Ele tá entrando na rua do fluxo Então é aquele lance Que eu falei das pessoas Da galera que tem uma vida normal E tem esse problema E vem pra resolver rápido Pra poder usar a vontade Sem ser oprimido Porque aqui é área livre Do tráfico de drogas E área livre do consumo E sai fora Então o fluxo é louco E o fluxo não para Essa aqui é caminhada Mais de 500 pessoas Aqui tinham pelo menos 500 pessoas No fluxo Na caminhada E além disso Você pode ter Que tinha mais ou mais 50 No trampo Vendendo drogas Sabe qual é a conclusão Que eu chego? Tem dois tipos de pessoa Na Cracolândia Aquela pessoa Que tá vendendo droga E tirando proveito E acabando com a vida dos outros E aquela pessoa Que tá usando droga E acabando com a própria vida Então ou seja Dentro da Cracolândia do fluxo Ou você é traficante Ou você é viciado A gente chegou aqui Fez o reconhecimento Paramos o carro Na região ali Da estação da luz Aí a gente fez Primeira praça A princesa e a princesa Isabel Quero que vocês entendam É onde os viciados Que saem de casa moram Na praça Nos barracos No meio da rua Quantas pessoas Estão morando ali hoje Quase mil Mais de 500 pessoas Aquilo é um local Então assim Como é que funciona Na Cracolândia Cidadão Quem não tá Querendo emoção Quem não tá querendo usar droga Tá na princesa Isabel Quem tá na nóia da droga Vem pro fluxo Tava aqui Vem pro fluxo E aí no fluxo Você vai ter PCC Na entrada de uma rua Você vai ter PCC Na entrada de outra rua Usuário trabalhando pro PCC E qualquer pessoa Diferente que entre Eles tão Eles tão sempre gritando E alucinando Por quê? Porque eles querem espantar Essa pessoa Pra não ter que desmontar As barracas lá dentro E eles não querem Que alguém Que não é usuário Vá ao meio do fluxo Onde tá a venda Mas tem o crime Organizado por trás Fazendo a proteção De uma rua pra vender E assim A treta é a seguinte É A polícia vai Estoura o fluxo Eles espalham As ruas saem Muda de rua E vai pra outra caminhada Ó a galera ali Se liga na caminhada ali E aí irmão? Se eu fosse igual você O Brasil tava salvo De verdade Obrigado Porque ó Tomei um Um enquadro aí Aqui tá ligado Falta educação Pô Os caras rasgou meu RG no meio Por quê? O meu telefone Porque não sei Os caras 15 anos Com meu RG no meio Você é trabalhador Entendeu? Se todos É mas o cara olha pra você E acha que é nóia Entendeu? E tu sabe que nóia preta A gente tem o olho mais vermelho Tá ligado né? O cara acha que a gente tá louco já Entendeu? Eu saio todo dia Sete horas pra trampar E tu mora aqui E mora aqui E mora aqui Puta Tem que entrar toda hora Entendeu? Eu não vou Eu não tenho condições De eu ir morar na quebrada Tá ligado? Porque mano O bagulho além de ser cansativo Pra você ir e voltar Todos os dias O bagulho vai um dinheiro Entendeu? Vai um dinheiro de condução E mano Eu não posso gastar esse dinheiro Porque eu tenho planos Mora aí velho Entendeu? Se todo policial fosse igual você A gente tava bem O Brasil tava resolvido praticamente Certo? Quanto é o seu nome? Meu nome é Victor É nóis Victor Obrigado É nóis Tá entendendo? Onde que a gente tá? Na Cracolândia PCC 1533 Tá entendendo quem que é o dono da droga? Cês tão entendendo quem que é o dono das barracas? Cês tão entendendo quem lucra milhões com essa cocaína que destrói com a família Brasileira? Galera Cês tão vendo aquela frase ali? Crac é possível vencer? Vamos entender uma coisa As pessoas que ficam viciadas em crack Elas ficam viciadas Depois que elas usam Duas vezes Ok? E Dessas pessoas que se viciaram por curiosidade Quantas conseguem sair do crack? 10% Daqueles que tentam Eu quero que vocês entendam Papai, mãe O tamanho da desgraça Que é o teu filho Pegar esse cachimbo Ou pegar um cigarro mesclado com crack e usar Fica de olho Pai, mãe, namorado Crac é o fim do ser humano Tá? É possível vencer? É 10% dos que querem conseguem vencer 10% Então bota uma coisa na cabeça Se você entrar no crack Você só tem 10% de chance de sair Se você usar crack a primeira vez Você só tem 10% de chance de se livrar e não morrer Decora isso Fala galera, tranquilo? Bom, vocês viram, acompanhamos A gente estava ali no fluxo, tentando filmar o fluxo Teve um viciado que ficou bravo lá Arremessou uma marmita Sei lá, uma bandeja na minha cabeça A gente saiu porque eles estavam querendo virar Por causa da nossa presença Eles rapidamente identificam alguém que não é viciado Rapidamente E aí o que eu percebi hoje? A real sobre a Cracolândia Na minha opinião, essa história de que o viciado não gosta de câmera Não é isso não Eles são A impressão que eu tive é que eles são totalmente orientados Pelo tráfico que está lá dentro Pelo PCC que está lá dentro Para quando chegar alguma câmera Eles dispersarem e expulsarem gente estranha Por quê? Porque se um policial entra e se infiltra e chega até a barraca Ele dá a cana e pega a carga de droga E isso gera um prejuízo financeiro grande Então assim Eu sempre escutei essa história Eu vou até perguntar para as pessoas Vou conversar com o Márcio Américo Com o Rafael Com as pessoas que conhecem a Cracolândia Mas assim Na minha opinião, na real Na real, essa história de não gostar de câmera Pode até ter o seu fundo de verdade Mas o que eu percebi ali Foi um monte de olheiro Trabalhando para o tráfico de drogas Trabalhando para a facção É o seguinte A gente filmou já o fluxo de fora E aí eu vou explicar para vocês A Praça Princesa Isabel do outro lado da rua Do lado de cá, geralmente Ou na rua do posto, ou na rua do bombeiro Está o fluxo Quando o fluxo está muito intenso O IOP da GCM Ou a Polícia Militar, eles entram E dispersam o fluxo Porque eles entram para pegar os traficantes Nessa hora que a polícia entra Os usuários vão para cima Jogam coisas, tentam atacar Para dar tempo do tráfico fugir Então por isso que a gente não conseguiu entrar E agora Acabou de ter uma dispersão do fluxo Então o fluxo não está milhão, todo mundo junto Usando droga, eles vão mudar de rua A gente vai acompanhar essa mudança de rua Só que agora eu vou tentar Passar a pé na rua principal Do fluxo, agora que dispersou Para vocês verem, para a gente ver se tem caixingo Jogado no chão, sujeira de droga Então assim, é meio tenso Todo mundo me conhece Eu meti aqui uma coisa, uma máscara preta E um boné para não verem Vou sair aqui do carro Eu e o parceiro E o parceiro vai tentar fazer a imagem para vocês Vamos embora Operação São Paulo, galera Para cima deles Então galera, o que eu falei O que está me surpreendendo aqui A Cracolândia É um local de consumo a céu aberto Então o que eu te falei E esse fluxo deles fica mudando de lugar Então eles estouraram Aqui a gente está na Cleveland A Cleveland é uma das ruas do fluxo A Cleveland é o Vetch Então a Uiop veio aqui Junto com a PM Esparramaram o fluxo A gente está pegando aqui Uma massa de trabalhadores Voltando, olha Do metrô E a gente vai tentar aqui Atravessar para ver a rua do fluxo Seguem comigo Vamos lá Olha a lixeira, galera Vai galera Enfim, né O que eu estava falando para vocês Para a gente pensar O que faz as pessoas virem para cá A gente estudou bastante Analisou Grandes decepções familiares O vício As pessoas não te aceitarem mais em casa Tudo isso faz com que você venha para cá E assim A coisa que mais me impressiona É o poder que eles têm De fazer a polícia A guarda Isolar as ruas E montar a área livre de uso Eu não consegui entender isso Eu vou tentar entender Por que que o poder público se submete E fecha as ruas Porque assim O fluxo é montado para vender drogas Vamos lá Tá vendo as ruas ali da polícia A gente vai passar por isso E vai passar pelo meio do fluxo Se liga só Tá Se azedar A gente corre Ai, prepara hein Prepara que agora vai ficar pesado Se a câmera virar É porque a casa caiu Olha lá Filma ali a polícia Olha Ali a área limite Foda a droga né Tudo louco O que foi? Tamo dentro Tamo dentro Tamo dentro Tamo no fluxo Tem noção de quanto é vendido de droga aqui todo dia Desde 1994 que a Cracolândia tá aqui e não se chega em lugar nenhum Usando droga, comprando, acendendo livremente Quando eu acordei, acordei assim O tênis e o tênis tava Olha o que é E levaram E levaram Galera ali ó, fumando aqui, acendendo as pedras aqui do lado Ó Tênis e o tênis